E aí meus amigos, beleza? Adivinha agora o que que vai começar aqui, ó. É isso mesmo, revisão de automático. Vamos ver se faz aquele barulhinho gostoso. Não dá pra segurar e fazer o barulho automático extremamente seco. Vamos ver se a gente consegue botar aqui pra ver o barulho.